Vocês conhecem a esposa do ator Rodrigo Santoro? É, sabiam que ela já fez inclusive a novela Rebelde? Sim, Melanie Nunes Frankowiak, ou simplesmente Mel Frankowiak, tem 35 anos e é atriz e modelo. Ela nasceu em Santa Catarina e aos 19 anos participou de um concurso de beleza que foi eleita a Miss Mundo Rio Grande do Sul. É, e com tanto sucesso nos concursos de beleza, ela deixou de lado a profissão de jornalista, sua formação inicial, e foi seguir a carreira nas passarelas internacionais. Inclusive, ela ficou conhecida mundialmente em 2018, quando foi eleita a mulher com o bumbum mais bonito do mundo por uma marca de lingerie famosa. Em 2011, ela protagonizou a novela Rebelde, versão brasileira, produzida pela Record TV, Vivendo a Carla. Da trama adolescente nasceu o Grupo Rebeldes, que fechou em cerca de 40 cidades ao longo de dois anos. Em 2012, a Mel conheceu o Rodrigo Santoro enquanto gravava a novela Rebelde, e logo eles engataram o namoro. Mas a relação só veio à tona mesmo no ano seguinte. O casal de atores, inclusive, se casou em 2016, e em maio de 2017 nasceu a filha, a Nina, que hoje tem seis anos.